Música Adriana Belém foi presa durante a Operação Calígula, no Rio de Janeiro. A delegada guardava quase 2 milhões de reais em sacos de grifes famosas na casa dela, na Barra da Tijuca. Quem é Adriana Belém, a delegada pop presa no Rio de Janeiro? Música Adriana começou sua carreira como carcereira e, depois de 7 anos, passou em um concurso para a delegada. Música Em 31 de janeiro de 2020, Adriana Belém, que era delegada titular da 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, entregou o cargo após a prisão de dois agentes que trabalhavam com ela. Segundo a Polícia Civil, a decisão foi tomada para garantir a lisura das investigações da Operação Intocáveis 2, conduzidas na unidade distrital. Música Ainda em 2020, Adriana foi candidata à vereadora e teve 3.500 votos, mas não se elegeu. A campanha da delegada pop chamou a atenção na época por contar com um grande elenco de jogadores e famosos. Entre seus apoiadores, Adriano Imperador, Edmundo, Deco, Djalminha, Amoroso, Dudu Nobre, Xange de Pilares, MC G15 e David Brasil. Música Adriana Belém foi nomeada em agosto de 2021 para um cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. De acordo com o Portal da Transparência, o salário dela era de R$ 8.300,00. Música De acordo com investigadores da Polícia Civil, a delegada tem envolvimento com pessoas que exploravam uma rede de jogos de azar. Entre os controladores estão o bicheiro Rogério de Andrade e o réu pela morte da vereadora Marielle Franco, o policial Rony Lessa. Música